O Ministério Público Federal já está ciente do caso e acionou os órgãos ambientais para se explicarem sobre o que provocou a morte desses peixes. Eu vou chamar ao vivo agora o repórter Neto Mota, que vai nos contar sobre os pedidos do Ministério Público Federal até o momento. Neto, boa noite. Olha, Beatriz, mais uma vez boa noite pra você, boa noite a todos. O Ministério Público Federal aqui em Alagoas também requisitou à Polícia Federal a abertura de um inquérito. Vale lembrar que ao Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, ao ICMBio e a outros também foi requisitado mais informações e providências de maneira imediata pelo próprio MPF. Apesar de ter pedido em caráter de emergência, cinco dias foi dado de prazo. A gente recebeu a informação de que o ICMBio teria já feito a coleta lá do Rio Santo Antônio. Eu estou aqui ao lado da Procuradora da República, Juliana Câmara. Procuradora, boa noite. Seja bem-vinda aqui ao Cidade. A gente recebeu essa informação, de fato. Houve essa coleta? Boa noite. Informações que chegaram ao Ministério Público Federal extraoficialmente dão conta de que o ICMBio já teria ido ao local e feito a coleta, encaminhado para análise às amostras da água. Mas, de toda forma, o MPF pediu ofício tanto ao ICMBio como também ao IMA solicitando o envio imediato de equipes para fazer essa análise e para também verificar as possíveis causas para esse incidente. Doutora, houve uma diferença muito grande do que aconteceu lá em 2020, já que era uma situação que já vinha sendo acompanhada ou foi muito parecido com o que aconteceu lá naquela época? Isso. O MPF ainda não tem a dimensão da quantidade de peixes encontrados mortos, né? A verdade é que não só em 2020, mas também em 2018 houve um episódio desse tipo e, por isso, o MPF vem, nos últimos três anos, se aprofundando na problemática relacionada ao Rio Santo Antônio. Naquela época também, o que houve? O que foi concluído, então, nos relatórios finais? Isso. Infelizmente, naquela época, a coleta das amostras não foi tão diligente e, com isso, não foi possível chegar a uma conclusão definitiva sobre uma causa única, né? A verdade é que houve um programa de monitoramento das águas do Rio Santo Antônio e também de outros rios situados na Apacosta dos Corais. E esse relatório final, ele detectou uma série de problemas que contribuem para a poluição do Rio Santo Antônio. E o MPF vem trabalhando, inclusive, no mês passado, fez uma grande reunião com representantes do Instituto do Meio Ambiente, do ICMBio, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, representantes do Comitê de Bacia Hidrográfica e traçou uma série de medidas a serem implementadas em prazos diferentes, visando tentar recuperar o rio. Se alguém colocou, se foi provocado, alguma substância foi colocada lá no rio, como é que fica a responsabilização, né? Como é que se acha para tentar punir alguém que, de repente, tenha feito aí de maneira proposital? Isso. Caso tenha havido despejo de uma substância tóxica no rio, isso configura o crime de poluição. Então, também, por conta dessa suspeita, dessa hipótese que é plausível, o MPF requisitou hoje a instalação de inquérito policial à Polícia Federal, também com o pedido de que fosse feita análise pericial e se tentasse imediatamente apurar as possíveis causas, né? Fazendo um mapeamento das proximidades do local para verificar se houve algum tipo de despejo ilegal. Doutora, e a gente consegue saber mais ou menos quanto pode durar aí essa investigação? Tem um prazo? Não. As solicitações do MPF foram no sentido de que equipes fossem enviadas de imediato e que os resultados dessas diligências iniciais fossem reportados no prazo de cinco dias. Mas, com a prática, a gente sabe que as análises laboratoriais normalmente duram um pouco mais, né? Então, o desfecho ainda não é possível estimar um prazo, mas o importante é que tenha havido essa incursão no local de forma imediata para que seja possível coletar os indícios e as evidências desse ocorrido, desse acidente ambiental. Quando acontecem essas ocorrências, alguma medida emergencial também é colocada em prática em favor dos pescadores que, infelizmente, acabam sofrendo? Isso é um outro ponto, uma outra frente de atuação que vai precisar ser explorada, né? O MPF, ele trabalha dividido em matérias, né? Em eixos de atuação. Então, essas providências de hoje foram tomadas pelo núcleo ambiental da Procuradoria, mas o ofício que cuida de comunidades tradicionais vai ser acionado a partir do material que for recebido para se debruçar, se ocupar especificamente sobre as medidas necessárias à tutela dos direitos dos pescadores. Muito obrigado pelas informações. Beatriz, a gente viu aqui, né, que a informação chegou também até o MPF, de maneira extraoficial, como a doutora acabou confirmando aqui, de que o ICMBio teria feito a coleta já para essa análise, esse rastreio, ainda hoje, quando o problema veio à tona, né? Volto pra você.